Uma produção independente. Fique ligado. A partir de agora, você passa a acompanhar música, informações, saúde e bem-estar. E o recado dos anunciantes. No ar, encontro de sábado. Apresentação, Aline D'Aneberg. E o recado dos anunciantes. E o recado dos anunciantes. Bom dia para você que estava aí no aguardo do programa Encontro de Sábado para pedir a sua música. Mandar aquele recadinho para aquele alguém especial que você está aí. Claro, peça a sua música. Mande seu recadinho aqui que a gente divulga para você. Qual é a música que você quer ouvir aí no começo do programa. Vamos ver qual é que vai ser o primeiro ouvinte a pedir aquela música especial. Nós temos nossa seleção musical, mas o ouvinte pediu. A gente toca, claro que sim. Lembramos que hoje eu vou começar a divulgar coisa boa para vocês. Tem sorteio de um panetone da Panifícia Espigão. Aquele panetone caseiro. Aquele panetone suculento. Delicioso mesmo. Quem quer ganhar um panetone, participa aqui com a gente. Mandando um áudio no 997-0335-42. Ou deixando seu comentário aqui na nossa live no Facebook da Rádio Cultura. Quero ganhar esse panetone. Está valendo, está valendo. Também, também está valendo. 3, 2, 5, 2, 11, 44. O Lucas ali passa para mim. Está valendo a participação também do panetone da Panifícia Espigão. Também tem dois ingressos, dois ingressos para sortear para vocês. Do CT Falcão. Amanhã, né? Amanhã chegou o tão granhoso dia, né? O pessoal estava esperando, esperando pelo momento. Então, é amanhã. É amanhã aí, né? Está dada a largada, né? É amanhã. O que acontece? Você pode também ganhar dois ingressos aí para o CT Falcão, que é amanhã. Como é que você participa com a gente? Manda mensagem, manda um WhatsApp. Você está concorrendo aí a dois ingressos amanhã. Participa aqui com a gente. Vamos começar, então, com a nossa mensagem do dia de hoje, 25 de novembro de 2023. A nossa mensagem do dia nos diz o seguinte. Fique o mais longe possível de pessoas negativas. Elas, incrivelmente, têm um problema para cada solução. Você já reparou nisso? Fica a nossa dica. Fica a nossa mensagem do dia de hoje. 25 de novembro de 2023. Está chegando. Está chegando o Natal. O Natal está batendo a nossa porta, hein? Coisa boa, a época mais esperada do ano por mim é o Natal. Primeiro meu aniversário, depois é o Natal, né? Adoro o Natal. Amo o Natal. Está chegando, então. Bora participar aí com a gente, hein? Bora participar aí com a gente. Quer ganhar um panetone? Quer ganhar dois ingressos? Está valendo. Está valendo. E olha só. Comecei o programa aqui divulgando que tem pedido de música, ó. Lucas Goulart, perigosa e linda, né? Já vai aí para a Sônia, que ela já pediu, né? Foi a primeira que pediu. Tem também pela nossa live aqui também, né? Também. Amor de Primavera para todos os ouvintes. Adelva Maria Lacerda. Vou falar aqui agora dos nossos patrocinadores. Pode pedir sua música aí que a gente vai rodar na sequência para você. Então, está valendo. Dois ingressos aí para o CT Falcão, que é amanhã. E está valendo um delicioso panetone aí da Panifícia Espigão, Biraltz e Madri. Panetone é bom todos os dias, né? Panetone é uma delícia. Então, está valendo. Participe com a gente. Nossos patrocinadores do programa Encontro de Sábado. Panifícia Espigão, Biraltz e Madri, na Rua General Osório, número 599, Centro de Canguçu. Horário de atendimento de segunda a sábado, das 8 horas ao meio-dia, à tarde das 2 às 19 horas. Tem estacionamento próprio para você realizar suas compras com tranquilidade. Telefone 3252387 e 984-320062. Lembramos, hein? Lembramos você que a Panifício Espigão, Biraltz e Madri aceita aí encomendos de bolos e tortas e salgadinhos aí para o final de ano e Natal. Restaurante Cantinho Caseiro, aquela comida caseira de verdade, gostosa, deliciosa e saborosa. Claro que sim, Restaurante Cantinho Caseiro, na Rua Teófilo Conrado de Matos, esquina da Sinaleira. Atendimento diariamente de segunda a sábado, a partir das 11 horas da manhã. E tem a teleentrega 984-63-1640. Experimente essa delícia aí, Restaurante Cantinho Caseiro. Psicóloga Emília Borsa, localizada na Avenida Exército Nacional, número 199, ao lado da Unaique. Telefone WhatsApp 984-06-8275. Bacatela Materiais de Construção é tudo para sua construção, né? Tudo da sua construção com ótimas aí promoções Black Friday, né? De final de ano, é ali. Bacatela Materiais de Construção, na Manoel Pompilho da Fonseca, número 250. Telefone 3252-3461. Associação Educacional e Cultural Cangos Suen, seu endereço na Rua Bernardino de Silva Moto, número 81, ali na entrada da cidade, com cursos preparatórios e profissionalizantes para o mercado de trabalho. Telefones 3252-1950 e WhatsApp 984-2638-86 e o 984-4907-40. Banda Estrela do Som é para você que quer levar aí muita alegria, muita música boa, pessoal divertido, é a Banda Estrela do Som, na colônia Rincão da Cruz, 8º de Pelotas. Telefone 984-3121-46 com o Maldonado e 984-08-4836 com o Vavá. Lessa Rações e Acessórios está sortindo uma linda cesta, hein? Uma linda cesta aí de produtos maravilhosos, hein? Na Rua Conrader, Nani Bento, número 95, no bairro Triângulo, telefone 984-399-902 e 984-12-2180. Lessa Rações e Acessórios é tudo para o seu pet. CT Clínica de Saúde. Vocês estão acostumados a receber as dicas de saúde da CT, né? Hoje tem dica da CT Clínica de Saúde. Na Rua General Câmara, 1268, no centro de Canguçu, no antigo consultório do Dr. Elton, ao lado da Farmácia União. Telefones 999-45-6006 e 999-59-3331. CT Clínica de Saúde. Tem atendimento domiciliar. E o Tchê Parque está aí, hein? Seu acesso ali pela Estrada da Pedreira. O Tchê Parque está te esperando por muita diversão e lazer, com acampamentos ali, tem churrasqueira, tem churrasqueira coberta, tem as cabanas. Você passa um dia inteiro, dois, três, um mês, se quiser, à vontade ali no Tchê Parque, com muita água, muita diversão, muito lugar bonito para tirar foto. O Tchê Parque, todos os anos, está sempre inovando. Pega a família aí, reúne a turma. Bora comemorar no Tchê Parque. Telefone WhatsApp 984-55-4883. Lembrando que quem fez os passaportes ali, né? Na ponta do lápis, ali quase em frente à Delta Sul, centro, pode retirar direto lá no Tchê Parque. Todos os passaportes que foram feitos ali, podem ser retirados agora direto lá no Tchê Parque. Se você ainda não garantiu o seu, dá tempo, faça, garanta diversão para a família toda. Pessoal do WhatsApp 997-03-3542. Lucas, vamos botar o ouvinte no ar aí, hein? Vamos botar o ouvinte no ar. O que os ouvintes estão dizendo para nós aqui, hein? Bom dia, bom dia para a Leia Rocha da Glória. Aqui o Lucas vai organizar para nós, para sair tudo bem direitinho. Só podia ser eu, né, Lucas? Para dar trabalho para ti, tinha que ser eu. Eu adoro ver o Lucas passar trabalho. Eu adoro ver o Lucas passar trabalho. Ué, não saiu nada, mas que coisa, Lucas. Será que o telefone estragou? Acho que agora vai, Lucas. É a participação da Leia Rocha. Vamos ver aí se nós temos sorte agora. Nada? Mas tinha que ser, né, Lucas? Tinha que ser, né? Esse cabinho deve ser. Deve ser esse cabinho. Mas a Leia Rocha, né, está participando com a gente, né? Quer participar para concorrer esse... Quer participar para concorrer o Panetone, né? Bom dia, Aline. Tudo bem? Eu quero ganhar, tá? O Panetone, tá bom? E aí, Aline, tudo bem? Onde é o aniversário do meu esposo, tá? Roda uma música bem bonita aí. Tá? E... Para vocês aí também, tá bom? Ó, o esposo da Leia está de aniversário hoje. Toda a programação musical vai especial para ele, viu só? Muito obrigada pela participação da Leia aqui com a gente. Também a Olga Miling, lá do Rincão da Cruz, está participando aqui com a gente. Quer concorrer o Panetone também, né? Também a Zelody Pereira tem um audiozinho aqui para a gente. Ela é lá da Santa Eulália. Bom dia, Aline. Estou escutando o teu programa. Um abraço. Viu só? Escutando o meu programa, Lucas. Eu estou importante, viu? Eu estou importante, pessoal. Esperando começar o programa aí. Valeu demais, Elody, pelo carinho. Muito obrigada mesmo. Também a Cíntia Ferreira. Bom final de semana para todos nós. A Cíntia Ferreira da Coxilha, do Zamaral. Bom dia. Muito obrigada mesmo. A Elissi Vinkel da Favila. Bom dia. Muito obrigada pela tua companhia aqui com a gente. Então, está valendo um Panetone hoje e também dois ingressos aí para o CT Falcão. Lucas Goulart, tem música aí do ouvinte? Vamos tocar. Perigosa e linda, nosso ouvinte pediu. Vamos ouvir. Perigosa e linda! Vou confessar, nunca mais queria andar. Era só ficar, nunca mais. Mas aí do nada você apareceu. Penetrou minha emoção. Disse que eu era um fugitivo do amor. Me deu ordem de prisão Corri e fugi, mas você me acertou Baleou o meu coração Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com pote, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida chamada amor Senhoras e senhores, viu seu pause? Alô, perigosas E agora preso eu estou Nas garras do teu amor Não vou, escapar não vou Você disse vou atirar Eu gritei vou me apaixonar Atire, atire, atire E você atirou Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com pote, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida chamada amor Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com pote, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida chamada amor Perigosa e linda, jeito de bandida Perigosa e linda, jeito de bandida Valeu, viu seu pause? Perigosa e linda, jeito de bandida Perigosa e linda, jeito de bandida Cultura Cultura Macro Atacado Kroloff Informa a hora certa 10 horas e 37 minutos Sim, valeu patrão O preço que já era baixo Agora derreteu Fim do patrão Porque preço baixo é a nossa obrigação Lava roupa em pó brilhante 1,6 quilos 12,98 Massa de ana 500 gramas 1,99 Peito bovino desossado 1,17,99 Agulha bovina desossada 1,18,99 Paleta bovina desossada 1,19,99 Fralda Pampers Forteback 1,68,98 Kroloff Sempre fazendo parte da sua vida Amizade com alta porcentagem De preços baixos É na Black Friday Da Farmácias Associadas Confira as ofertas Toalha Huggies Com 88 unidades Apenas R$ 8,99 cada Tintura Colestom Consulte apresentações Por apenas R$ 18,90 a cada É o mês inteiro De Black Friday Aproveite essas ofertas De 20 a 26 de novembro Farmácias Associadas Aqui você tem ofertas Aqui você tem amigos Farmácias Associadas Teleentrega Farmácias Associadas 3252-1650 3252-1185 3252-1216 E 3252-1941 Leça Rações Acessório Na Conrada do Anibento Número 95 No bairro Triângulo Telefones 984-39-9902 E 984-12-2180 Tchê Parque O Parque Aquático De Canguçu Te espera Com muitas novidades Para você curtir o verão Endereço BR-392 Km 116 Canguçu Acesse pela Estrada da Pedreira Telefone WhatsApp 984-55-4883 Garanta o seu passaporte Para diversão E lazer Festival da Pizza Supermercado Eling Do bairro Isabel Todos os sabores Por apenas R$ 9,99 É isso mesmo É o Festival da Pizza Do Supermercado Eling Do bairro Isabel Neste final de semana Todos os sabores Por apenas R$ 9,99 Venha e aproveite É o Festival da Pizza Do Supermercado Eling Do bairro Isabel Mais do que vender Casas e propriedades São 45 anos Realizando seus sonhos Pioneiro na região Jaques Oliveira Dispõe de imóveis Urbanos e rurais São quase 5 décadas De prestação de serviços Na região sul Trabalhando com Dedicação, confiança E seriedade Quem compra casa Terreno, apartamento Ou terra Não erra Jaques Oliveira Imóveis Cresci 4.891 Acesse JaquesOliveiraImóveis.com.br Rio Ligue 3252-1578 Em Canguçu 3025-4444 Em Pelotas Ou 3257-3268 Em Piratini Bonifício Espigão Birox e Madri Na rua General Osório Número 599 Centro de Canguçu Conta com estacionamento próprio Horário de atendimento De segunda a sábado Das 8h ao meio-dia E à tarde Das 2h às 19h Telefones 3252-1387 E WhatsApp 984-320062 Bateu aquela fome? Restaurante Cantinho Caseiro Prato feito Bifê na balança Bifê livre Ligue agora para o Tele Marmitex 984-63-1640 Restaurante Cantinho Caseiro Rua Teófilo Conrado de Matos Número 13 Esquina da Sinaleira Em Canguçu Restaurante Cantinho Caseiro Bom atendimento Bom atendimento E comida caseira De verdade CT Clínica de Saúde Fica a dica de saúde De hoje O verão está chegando E eu te pergunto Como está a sua hidratação? Qual é a quantidade de água que você bebe por dia? O nosso corpo dá sinais de um baixo consumo de água Entre eles estão Dores de cabeça Dores nas articulações Pele e boca seca Retenção de líquidos Intestino preso Problemas como pedra nos rins Infecções urinárias Fraqueza e desmaio E você sabia que um copo de água ao acordar em jejum Ajuda a ativar os órgãos internos? E que um copo de água 30 minutos antes de uma refeição Ajuda na digestão? Você sabia que um copo de água antes de tomar banho Ajuda a baixar a pressão sanguínea? E que um copo de água antes de dormir Pode evitar um derrame cerebral Ou até mesmo um ataque cardíaco? A água não é só para matar a sede É para te manter vivo e saudável Água dá energia Evita constipação Aumenta seu desempenho físico Alivia sintomas de depressão Trata dores de cabeça E ajuda na perda de peso Procure andar sempre com garrafinhas de água Para que consiga mensurar a quantidade de água ingerida durante o dia Beba água E você verá a diferença que vai fazer na sua vida Água é vida Esta foi a dica de saúde da CT Clínica de Saúde Bacatela Materiais de Construção Na Manoel Pompilho da Fonseca Número 250 Telefone 3252-3461 Encontro de sábado Apresentação Aline Danenberg Aline Danenberg Aline Danenberg Isso aí Estamos de volta Estamos de volta Olha só Sueli Deterre Castro Do Comercial Planeta do Faxinal Está aqui participando com a gente A Suziane Santos Bom dia A Roberta Sifert O Joabel Hetzlaff Quem será o Joabel Hetzlaff? Hein Lucas Goulart Tio do Jeiso Viu só? Bom dia Joabel Muito obrigada por sua participação Dilvia Azenildo Aledebur Do Bairro Vila Nova Rosa Mans Que bom dia Também aqui Amarilda Crisel Fernandes Bom dia Rudinei Borges Também está na sintonia Do programa Encontro de sábado Muito obrigada Rudinei Que é o presidente Da associação Educacional e Cultural Cangossoense Parceiro aqui Do programa Encontro de sábado A Celoi Alves Também com a gente E o Rudinei Borges Tem uma mensagenzinha Para a gente Vamos ouvir o que O Rudinei Tem para nós Agora vai funcionar Né Lucas? Bom dia Aline Mais uma vez Parabéns pelo teu programa Aqui quem está falando É o Rudinei Borges Da associação Educacional e Cultural Cangosso E também do Centro de Apoio Renascer E eu venho No teu programa Hoje Aline Convidar a todos Os teus ouvintes A participarem E virem assistir O nosso Festival de Bandas Que se realizará No dia 3 de dezembro Aqui na Cochila dos Campos Na Paróquia Santo André Já temos 8 bandas Confirmadas De várias cidades Do nosso estado E que estarão fazendo Um espetáculo lindo Lindo Então convidamos todos A participar Venham almoçar Conosco Um almoço Barato 30 reais O almoço Com galeto Carne de porco Saladas E saladas Arroz E tudo mais E a tarde Também teremos Um café colonial Além de copas Surtidas Com lanches E tudo mais E principalmente Convidamos para você Vim assistir O nosso espetáculo E nosso festival De bandas marciais O primeiro festival De bandas marciais Da área pastoral Da Paróquia Santo André E do Centro de Apoio Renascer Venha participar conosco A Rádio Cultura Estará presente Prestigiando Esse nosso evento Esperamos por todos Um abraço E tudo de bom Muito obrigada E o Rudinei Borges Um recadinho muito especial Esse convite para vocês E amanhã Não, domingo Amanhã E segunda-feira Segunda-feira O Rudinei vai estar participando Do Cultura Notícias Convidando para você Fazer parte desse evento Passando a programação Toda completa Para vocês Aguardem No Cultura Notícias Segunda-feira O Rudinei Borges Está conversando Com o Geraldo Muito obrigada O Rudinei Pela mensagem Um bom dia Para ti Para tua família Um bom descanso Um bom descanso Para vocês Nesse finalzão de semana De sol Que nós vamos ter Também A Fabiane A Fabiane Tem um recadinho Para a gente Já vou falar O recadinho Da Fabiane Antes vou passar Para vocês O recadinho O contato Da Associação Educacional e Cultural Canguçoense Cursos Preparatórios E Profissionalizantes Telefone Pessoal Pede bastante Para a gente O telefone Da Associação Tem um WhatsApp Gente Que é mais fácil De vocês Entrar em contato Que é o 984 263886 E o 984 490740 Esses são os contatos Da Associação Educacional Cultural Canguçoense Cursos Preparatórios E Profissionalizantes Para o Mercado De Trabalho Temos mensagem Do ouvinte Vamos ouvir Bom dia Aline Estamos na escuta Do programa Um abraço Da Camille Bom dia Aline Tem como tocar A música Guarda Napo Do Rainha Musical Um abraço Lá para a mãe Para o pai Que eles estão na escuta Do programa também Abraço para todos vocês Queremos participar Do sorteio Isso aí Estão participando Do sorteio Do Panetone Também estão participando Do sorteio Dos dois ingressos Para o CT Falcão E mais A música Já vai ser Na sequência Guarda Napo O Lucas Goulart Se vira E se vira Nos 30 Para conseguir A música Para os ouvintes O ouvinte pediu O ouvinte claro Que vai ouvir O pessoal aqui do Facebook Também está valendo A participação Do Panetone Mas Dois ingressos Para o CT Falcão Quem é que quer concorrer Quem é que quer ganhar Dois ingressos Para amanhã Participar desse evento Do CT Falcão Quem é que quer participar Com a gente Quem é que quer concorrer Quem é que quer concorrer A dois ingressos amanhã É aproveitar Vamos chegar lá Tudo prontinho Só curtir o evento É amanhã É amanhã Marina Medeiros Bom dia Gostaria de participar Do sorteio Marina Medeiros A picada do Rosa Estou na escuta Abraço pelo programa Belo programa Bom final de semana O Carlinhos Santos Bom dia Aline Geraldo Estamos na escuta Aqui na Espigão Roda aí a música Para nós Simone e Simária Qualquer uma Obrigada A Luciana E a equipe Da Espigão Claro que sim O Lucas vai selecionar Uma bem animada Da Simone e Simária O Lucas se dá O Lucas se dá Na seleção musical Vamos pedir para o Lucas Selecionar uma bem boa Para a gente na sequência Temos Guardanapo Temos Simone e Simária Porque é pedido do ouvinte A gente não tem como Não rodar o pedido Do nosso ouvinte Também tem Zé Vaqueiro Tem Zé Vaqueiro aqui A Alda Alida Quinaba Bom dia Tá na escuta Muito obrigada Lá no alto do Vime Valeu demais Essa participação Beijo para ti Muito obrigada Mesmo pelo carinho Tá bem Pessoal participando aqui 997033542 Também pelo Facebook Tá valendo a participação E pelo 32521144 O Solismar Da Cochilha dos Campos Tá pedindo a música Com terceira dimensão O Lucas vai selecionar uma Maria Xavier do Prado Albertina Canto Tá com toda a família Sintonizando a Rádio Cultura Adalvina Maia Eu vi o Mar Do Rincão dos Mares Estão parabenizando A neta Ana Vitória De aniversário Hoje Parabéns Uma música bem boa Aí pra ela Toda a seleção musical Pra nossos aniversariantes Do dia De hoje Então Lucas Tá contigo Vamos rodar a música Eu te afastei de mim Fiz por merecer Esse sofrimento E eu tô vivendo E como tá doendo Como tá doendo Eu peço uma gelada Pra esfriar a cabeça Mas fiz os casais Tão felizes Em outras mesas Que vazio E aqui eu tô Alu cantor Toca aquela Por favor Jalmadão Princesa A musa Dos meus pensamentos E esse guarda na pula Amassado Diz como é que eu tô Sofrindo por amor Sofrindo por amor E esse guarda na pula Amassado Diz como é que eu tô Sofrindo por amor Sofrindo por amor Eu peço uma gelada Pra esfriar a cabeça Mas fiz os casais Tão felizes Tão felizes E esse guarda na pula Esse guarda na pula Amassado Diz como é que eu tô Sofrindo por amor Sofrindo por amor E esse guarda na pula E esse guarda na pula Amassado Diz como é que eu tô Novo sucesso no sul Sofrindo por amor Sofrindo por amor E agora não durmo direito Pensando em você E esse guarda na pula E esse guarda na pula Amassado Diz como é que eu tô Novo sucesso no sul Sofrindo por amor Sofrindo por amor A galera lá em cima também Mais forte, mais forte E esse guarda na pula Amassado Diz como é que eu tô Sofrindo por amor Sofrindo por amor Obrigado, gente! Boa noite! Lojas Estrela Identifica a emissora Que você ouve O seu rádio com informação Descontração E troca de energia no ar Rádio Cultura 1030 É só sintonizar Na cultura Black Estrela A loja está cheia de promoção Descontos reais de até 70% Painel para TV somente 279,90 Estofado 13 e 2 lugares E estofado canto 1.440 Roupeiro 4 portas Apenas 399,90 E roupeiro 6 portas 489,90 Contatos pelo WhatsApp TDD 53 3252 1600 Ou 3252 7266 Loja Estrela Na rua General Osório 965 Calçadão de Canguçu E Estrela Móveis Na rua Júlio de Castilhos 1072 Em frente ao Banri Sul Associação Educacional e Cultural Canguçuense Seu endereço Na rua Bernardino de Silva Mota Número 81 Na entrada da cidade Uma quadra do Trevo Telefone 3252 1950 E WhatsApp 984 26 38 86 E 984 49 07 40 Bateu aquela fome? Restaurante Cantinho Caseiro Prato feito Bifê na balança Bifê livre Ligue agora para o Tele Marmitex 984 63 16 40 Restaurante Cantinho Caseiro Rua Teófilo Conrado de Matos Número 13 Esquina da Sinaleira Em Canguçu Restaurante Cantinho Caseiro Bom atendimento E comida caseira de verdade Você sempre ouve as melhores Na hora As novidades do mundo da música Esse é o nosso jeito de ser Cultura Encontro de sábado Apresentação Aline Danenberg Música 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 Isso aí, estamos de volta, agora recadinho de Bacatela Materiais de Construção, teve Black Friday essa semana e termina hoje, às 11 horas e 30 minutos, essa super promoção, piso régua, vários tamanhos, a R$ 29,90, também temos a telha por apenas R$ 78,00, telha 3,5 por R$ 1,10, gente, apenas R$ 78,00. Carrinho de mão da Tramontina, aquele que aguenta o peso mesmo, por apenas R$ 149,00. Piso Unigrês Stepwitch 54x54, R$ 16,90. Piso Cajatel Oliveira Palha, R$ 28,00 por R$ 1,18, apenas R$ 35,00. Piso Cajatel Rete Comercial, R$ 28,00 por R$ 1,18, R$ 32,00. Também, Bacatela Materiais de Construção, tem muitas outras promoções, muitas outras ofertas aí que vale muito a pena conferir. Na rua Manuel Pompilho da Fonseca, número 260, telefone 3252-3461. É o Black, aí é o Black, aproveitem, 11 horas e 30 minutos e encerra o atendimento de Bacatela Materiais de Construção ali na Manuel Pompilho da Fonseca. Ainda dá tempo, hein? Vá lá, garanta produto na promoção. Bacatela, do começo ao finalmente da sua obra, você pode contar com Bacatela Materiais de Construção. E a psicóloga Emília Borges, hoje de manhã, estava em atendimento, né, Emília? Inclusive, aos sábados, também atendimento online, sendo maior dos 18 anos, tem atendimento online. Psicóloga Emília Borges, está localizada ali na Avenida Exército Nacional, número 199, ali ao ladinho da Unai, que fácil de você achar. É importante sempre agendar a sua consulta no telefone 984-06-8275. Cada pessoa é um mundo. Cuide da sua saúde mental e também da saúde mental da sua família e tenha melhor qualidade de vida. Nossa psicóloga Emília Borges, um bom trabalho para ti, um bom finalzão de semana. Tchê Parque, diversão e lazer para toda a sua família. Curta para valer seus momentos de folga no ambiente agradável, onde você encontra piscinas para todas as idades, tuboáguas, pedalinhos, passeio de quadriciclo e trenzinho, cabanas para passar a noite. Também tem, você pode ter uma área para acampamento livre ali, que você tem as churrasqueiras cobertas. Tem churrasqueira ao ar livre também. Então, reúna a sua família, reúna a sua turma de escola, reúna a sua empresa e bora para o Tchê Parque. Aproveite para valer muita diversão e lazer para toda a sua família nesse verãozão que está aí. Vem, 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 vem te embora para o Tchê Parque também, claro que sim. Reúna a sua família aí e bora se divertir para valer nesse verãozão que está prometendo ser muito, mas muito quente mesmo. Então, você já sabe onde se refrescar, onde relaxar. Vem para o Tchê Parque aqui pertinho de você. Aqui no WhatsApp, chegando mensagem para a gente. Bom dia, bom dia. E o Pantufa está no colo, né? Capaz que não estaria, né? O pobrezinho do Pantufa está no colo, sendo muito sovado, né? O pobre do ursinho de pelúcia com todo este calorão sendo judiado, né? Mas, olha, o gato sai de casa, os ratos tomam conta, né? Tomam conta dos bichinhos, né? Janete Tessmer, bom dia. Bom dia, o Cláudio Varroltz, bom dia, Cláudio. Maura Lopes também, a Neiva Kluge, bom dia, Neiva, da Cochilha dos Campos. Tem ouvinte ligando para a gente também, a Gladys Machado, seu esposo, bom dia. A nossa ouvinte do programa Encontro de Sábado. Olha só, com a Isabó receber ligação da Lenida Médio, bairro Triângulo. Lucas Goulart, te vira por aí que a flor do meu jardim tem que chegar, hein? Tem que chegar porque o ouvinte pediu, o ouvinte ouve. Nós temos a nossa seleção musical aqui, mas o ouvinte pediu, a gente toca para o ouvinte. Recadinho para vocês de Lesta, Rações e Acessórios. Tem um sorteio de uma linda cesta, hein? Próximo sábado a Charlene vai estar aqui provocando vocês com essa cesta, dizendo como que vocês fazem para participar, para concorrer essa linda cesta aí. Lesta, Rações e Acessórios. Você tem um presentão, um presentão para os seus clientes aí no final de ano, no Natal, hein? Participe, participe. Vamos ver como é que participar. A Charlene vai estar aqui convidando a todos vocês. Localizada ali na Conrada do Anibento, número 95, telefone 984-399902, 984-12-2180. Seu horário de atendimento de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, à tarde das 13h30 às 18h. Horas, sabadão hoje, das 8h30 ao meio-dia, à tarde das 14h às 18h. E feriado, das 8h30 ao meio-dia, você encontra Lesta, Rações e Acessórios, hein? Tudo para o seu pet, várias marcas de ração, a granel, ração de pacote fechado. Também tem para o coelho, para o porco, para a galinha, para a galinha de postura. Tem para o pintinho, tem a ração inicial. Tudo isso você encontra ali em Lesta, Rações. Também uma grande variedade de produtos aí para a sua horta, lindas mudinhas, prontinha para ir para a terra. Também as mulheres que gostam de flores, tem flores ali, claro que sim, visite ali que você vai conhecer. Também tem opções de produtos agora para presentear, de amigos secretos, final de ano, Natal. Tem ali, produtos da Natura, a pronta entrega. Comprou, levou para casa na hora. Viu só? Lesta, Rações e Acessórios. CT, Clínica de Saúde. Tem atendimento com Dertor Secone, todas as quartas-feiras. Ele é mastologista e ginecologista. Muito importante você agendar a sua consulta. Telefone 999-59-3331, 999-45-6006 e o telefone 999-20-4844. CT, Clínica de Saúde, presta serviços os mais simples aos mais complexos. CT, Clínica de Saúde, também vai até a sua casa. Isso mesmo, tem atendimento domiciliar para as enfermeiras Trícila e a Karine. Você precisa fazer uma lavagem de ouvido, lavagem intestinal, retiradas de ponto. Tudo isso a CT, Clínica de Saúde, tem para oferecer para você apenas um dos vários e vários procedimentos que a CT, Clínica de Saúde, tem para a nossa população de Canguçu. Faça uma visita na CT, Clínica de Saúde, ali na General Câmara, número 1268, centro de Canguçu, no antigo consultório do doutor Elton, ao lado da Farmácia União. Telefones 999-45-6006 e 999-59-3331. CT, Clínica de Saúde, cuidando aí da nossa população canguçuense. Olha só, olha só, vamos ver aqui, vamos ver aqui. A gente tem a banda Estrela do Som com a agenda já, com a agenda. Olha só como está a banda Estrela do Som. Tem, né, tem já compromissos por aí, no dia 6 de janeiro, hein? Está no estádio do time do Grupele, após 14 horas, tem banda Estrela do Som. Por isso que eu digo para você, não deixe para a última hora, já confirme aí, já confirme o seu evento. Já garanta a presença da banda Estrela do Som com o Armino de Ávila, com o Vá Vá, também, pelos telefones de contato 984-3121-46 e 984-08-4836. Leve muito mais música boa aí para o seu evento com a banda Estrela do Som. Está valendo um panetone. Quem é que quer panetone? Panetone da Panifísio Estigão. Quem é que quer? Participe aqui com a gente. Quem é que quer dois ingressos do CT Falcão? Bora participar com a gente também. Bora participar. Vou repetir aqui o contato do Dr. Seconi, que atende ali na CT Clínica de Saúde, para o pessoal que quer agendar a sua consulta. Ele que é mastologista e ginecologista. Que é a Loni Volter. Bom dia, amiga. Me repete o telefone do Dr. Seconi, por favor. O telefone das gurias da CT, você pode agendar a consulta com ele. 999-59-3331, 999-45-6006 e 999-20-4844. Mas eu vou estar aqui colocando aqui na live também. Lucas Goulart, tem música boa para o nosso ouvinte? O que o ouvinte pediu? Vai ouvir, né? Tem Zé Vaqueiro na sequência. Tem Simone Simário também. Tem Flor do Meu Jardim. Então, bora ouvir. Olha ele tomando cerveja na balada E uma mesa cheia de gatas E o coração vazio, tadinho Olha ele dando uma de durão Mas todo mundo sabe que o seu coração É mole e pertence a mim Tá aí Porque não consegue mais dormir direito Tá aí Tentando esquecer os meus beijos Paga de solteiro feliz Mas quando chega em casa Chora Ele chora Chora Música Música Olha ele tomando cerveja na balada E uma mesa cheia de gatas Que o coração vazio, tadinho Olha ele dando um atidurão Mas todo mundo sabe que o seu coração É mole e pertence a mim Daí, porque não consegue mais dormir direito Daí, tentando esquecer os meus beijos Praga de solteiro feliz, mas quando chega em casa Chora, e ele chora 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 Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa Chora Ele chora Chora 11 horas e 11 minutos Você está na melhor Cultura Feirão do Ar de Frute Nesta sexta e sábado Do supermercado Eling do bairro Isabel Confira Mamon Formosa 5,99 o quilo Tomate Longa Vida Italiano 3,99 o quilo Ovos Brancos Embalados com 20 unidades 10,99 Pêssego Amarelo de primeira 3,99 o quilo Vagem Amarela 8,99 o quilo Beterraba 2,99 o quilo Alho 22,99 o quilo Ofertas do Feirão do Ar de Frute Nesta sexta e sábado Do supermercado Eling do bairro Isabel Cheparque, o parque aquático de Canguçu Te espera com muitas novidades Para você curtir o verão Endereço BR 392, quilômetro 116 Canguçu Acesse pela estrada da pedreira Telefone WhatsApp 984-55-4883 Garanta o seu passaporte para diversão e lazer Para tudo A campanha mais esperada do ano A Black Afubra está no ar A cada semana um pacote de ofertas imbatíveis com preços arrasadores De 1º a 26 de novembro Três semanas incríveis Procure Afubra mais perto de você Ou acesse o site www.lojasafubra.com.br E aproveite para renovar a casa inteira Venha para a Black Afubra você também Afubra sempre com você Banda Estrela do Som Colônia Rincão da Cruz, oitavo de Pelotas Telefone 984-3121-46 com o Maldonado Ou com o Vavá no 984-08-4836 Aqui toca tudo o que você quer ouvir Sintonia total com você Cultura Encontro de sábado Apresentação Aline Dannenberg Aí o Lucas Gularte Aposto que ele apareceu na minha live Eu aposto que ele apareceu Só de passada ele tem que dar uma passada Ele não consegue se controlar Esse é o Lucas Gularte Mas que coisa Ana Terezinha está pedindo Carroça do Papai Lindor Mesquita Chora Meu Banjo Solange Jéssica da Vila Nova Amado Batista Eu quero só ver uma coisa Como é que vai ser as habilidades do Lucas Olha só Vocês estão ouvindo Vocês estão ouvindo Eu estou passando Ele está só olhando para mim Eu quero ver Lucas Gularte Vou repetir para ti Carroça do Papai Chora Meu Banjo Amado Batista E aí Flor do Meu Jardim Lucas Olha Eu não sei se vai dar conta Será que o Lucas vai dar conta? Será que o Lucas Gularte vai dar conta do recado? Seu Lindor Mesquita está nos ouvindo E gosta muito dessa música que eu sei Gosta muito Olha só Lucas Gularte Toda responsabilidade contigo Quero só ver como é que o Lucas vai se sair nessa Como será que ele vai se sair nessa? WhatsApp aqui Bom dia Eliane e Tim Muito obrigada pela tua companhia A Maura Lopes está participando também do sorteio A Maria Eduarda também Maria Eduarda Lá do Rincão dos Cravos Está participando A Maria Senido Passo dos Oliveiras Está participando também Grande ouvinte do programa Encontro de Sábado Olha só a coisa boa Tem mais recadinho do ouvinte aqui Lucas Gularte Só para te complicar a vida Vamos colocar mais ouvinte no ar ainda Junto com esse monte de música Que você tem para selecionar Bom dia Aline Tudo bem? Tudo bem Quero participar do sorteio Eliane Reixo Cochilha dos Amaral Estou ligadinha no teu programa Fazendo limpeza Olha só O dia está bom O dia está muito bom Eliane Olha só A Eliane Fazendo muita limpeza Lá na Cochilha dos Amaral Bom dia Bom serviço para ti E obrigada por estar ouvindo aqui O programa Encontro de Sábado Também a Eliane Tim Miller Mandou para a gente a mensagem O amanhecer É a parte mais bonita Do nosso dia É o momento em que Deus nos diz Levanta Tenho um novo dia Para ti Vai à luta Sem medo Pois estou contigo Bom dia E da Eliane Tim do Faxinal Muito obrigada Pelo carinho de vocês Muito obrigada mesmo Também a Marilda Crisel Marilda Crisel Também tem recadinho Para nós Vamos ouvir Bom dia Aline Quero participar do sorteio Tá bom Um abraço Marilda Crisel Participando do sorteio Também tem dois ingressos Para o CT Falcão CT Falcão O Zé e a Ivone Estão convidando Sorteando dois ingressos A Jussara Silveira Na Escuta Em Santa Isabel Um abraço Para a Jussara A Ione Brown Roots Também Bom dia Dona Ivete Poças Da Silveira Bom dia Obrigada por estar Nos assistindo Aloni Volta Também está nos assistindo Muito obrigada Participando com a gente Beijo grande Débora Bor Maia Bom dia Está participando Da promoção Valeu demais A Nara Radic Está valendo Então esse delicioso Panetone E mais dois ingressos Para o CT Falcão E agora 11 Vamos ver aqui 11 horas E 17 minutinhos O que nós temos agora? Vamos falar para você De delícias Vamos falar de almoço Vamos falar de sobremesa Vamos falar de cafezinho Depois do almoço Restaurante Cantinho Caseiro Está te esperando Com um bifezão Um bifezão De pratos quentes Também uma variada Linha de saladas Vamos fazer nosso prato Bem colorido Nesse verão Tomar muita água Para se hidratar Vamos lá Restaurante Cantinho Caseiro Está te esperando Com aquela comida Com aquela comida caseira Deliciosa Do dia a dia De segunda A sábado A partir das 11 horas Da manhã Tem teleentrega Ali próximo A Sinaleira No centro Da nossa cidade Telefone 984-63-1640 Seu endereço Na rua Teófilo Conrado de Matos Número 13 Fácil de você Achar Fácil de você Encontrar Essas delícias Que é o restaurante Cantinho Caseiro Comida caseira De verdade É no restaurante Cantinho Caseiro Recadinho Para vocês Agora Da Panifícia Espigão Biraltzi Madri Natal está aí Final de ano E vamos comemorar E vamos comemorar Com salgadinho Vamos comemorar Com muito bolo Com muita torta Tem torta doce Tem torta fria Tem muitas opções De salgados Para a sua ceia De Natal Ali Na Panifícia Espigão Biraltzi Madri Que estão sempre buscando Inovando Com novidades Uns prazos Que a gente come Com os olhos Panifícia Espigão Biraltzi Madri Também com encomendos De panetone Bolos e tortas Não deixe Para a última hora Ligue lá Agende Os seus produtos Para não ficar sem 984 32 00 62 É o telefone Da Panifícia Espigão Biraltzi Madri Que hoje Está sorteando Um delicioso Panetone Quem é que quer Ganhar esse panetone Quem é que quer Ganhar O panetone Da Panifícia Espigão Participa com a gente Marilda Ribeiro E o esposo Nildo da Florida Estão participando Com a gente Bom dia Marilda Um beijo enorme Muito obrigado Pelo carinho De sempre Marlene Ferreira Da Cocheira Estão participando Estão participando Para o CT Falcão Amanhã Vamos ver Vamos ver aqui Vamos ver aqui O que chegou Para a gente Está participando Do sorteio Do panetone Também A Eliane Tim Claro que sim Também A Ivone A Ivone Também está participando Para concorrer A esse panetone O pessoal do nosso grupo Encontro de sábado Também está participando O pessoal que participa Do grupo Encontro de sábado Sempre quando tem participação Tem participação Tem promoção No programa Tem sorteio Todo o pessoal Que está no grupo Encontro de sábado Entra para participar Também O pessoal que está ali Com a gente Interagindo Dando um bom dia Passando informação A gente já coloca Automaticamente Todo o pessoal do grupo Numera Para concorrer Também Aos brindes Então Você que quer participar Do programa Encontro de sábado Mande mensagem Para mim 997-03-3542 Esse é meu WhatsApp Vocês me chamem Que eu vou adicionar Vocês ali no grupo Encontro de sábado Para vocês participar E concorrer Essas delícias Aqui do programa Também A Mayra Ferreira Da Estância da Figueira Bom dia Mayra Muito obrigada Estava com saudade Da Mayra Lá da Estância da Figueira Estava com saudade De ti Muito obrigada Por estar participando Com a gente A Mayra Bom dia Pessoal da Estância da Figueira Também a Gilciane Roloff Está participando Do sorteio Da Costilha dos Cunhas Malu Vargas Também do Iguatemi Segundo Distrito Está participando Malu Boa sorte Para ti Lucas Lucas Tem mais música Depois já vamos voltar Com o resultado Do sorteio De hoje Pode Vamos tocar Flor do meu Jardim Para o ouvinte Que pediu Que foi a Lenita Medo Do bairro Do bairro Triângulo Em meu Jardim Nasceu a linda flor Seu perfume Me apaixonei Eu pensei Fazer ela feliz A felicidade Foi ela Quem não quis Eu pensei Fazer ela feliz A felicidade Foi ela Quem não quis Eu já vi Esta flor No outro jardim Eu pensei Tirar ela De lá Não pensei Que ela Fosse assim Ô linda flor Nunca viveu Pra mim Não pensei Que ela Fosse assim Ô linda flor Nunca viveu Pra mim Se eu tivesse o jardim Igual àquele Eu teria A linda Por comigo Se ela Voltasse E dizer Que foi Errada Mas acontece Que pra ela Eu não sou Nada Se ela Voltasse E dizer Que foi Errada Mas acontece Que pra ela Eu não sou Nada O meu jardim Nada Nada Me consola Tenho esperança De um dia Eu te encontrar Ô linda flor Não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Ô linda flor Não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Eu te amo 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 Encontro de Sábado Apresentação Aline Dannenberg 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 Isso aí, estamos de volta O programa Encontro de Sábado Aqui com você, aqui o WhatsApp chegando Vamos ver aqui A Letícia do Remanso Letícia tá participando aqui com a gente Pra concorrer aí a esse Panetone Pessoal que quer participar do grupo Encontro de Sábado Só me mandar o nomezinho completo E a localidade Que eu vou colocar vocês no grupo Quando tiver sorteio, vocês dão um oizinho ali Que estarão participando Bom dia, o pessoal aqui chegando Com a gente, a Márcia Bom dia, Márcia, tudo bem? Qual é a tua localidade? Tenho teu nome completo aqui Pra me colocar aqui pra te concorrer a esse Panetone A esse sorteio Que a gente vai encerrar agora as participações Pra gente poder se organizar Pra não ficar ninguém de fora do sorteio Ninguém de fora Pra não descontabilizar aqui Quem participou pelo WhatsApp Pelo telefone fixo Pelo mensage Pela nossa live WhatsApp 997-03-3542 Que vale a participação aí Do ouvinte com a gente Também, né? Também aqui o Solismar Da Costilha dos Campos Tá pedindo uma com a terceira dimensão Lucas Goulart É contigo A Yolanda Schimalfes Também a Zenaide Duarte Do Rincão da Cruz Era, né? Lucas Rincão da Cruz, né? Rincão dos Cravos Bom dia pra Zenaide do Rincão dos Cravos Participando aqui com a gente Pedindo a sua música aí E participando pra concorrer A esses dois ingressos aí Pro CT Falcão Mais o Panetone Também a minha prima Amanda Pérez Eu quero saber, Amanda Se tu tá de folga Hoje tu tá trabalhando, hein? Sabadão Será que ganhou uma folguinha? Acho que não, né? Acho que não, né? Tá se virando, né? Amanda, tá se virando Um beijo grande pra ti Muito obrigada Por estar aqui nos acompanhando No programa Encontro de Sábado E aqui que tá participando Procorrer o Panetone A Vanusa Saraiva Cardoso Do Condomínio Pompilho da Fonseca Bom dia A Márcia Andréia Soares De Canguçu Tá participando aqui também Do sorteio Então vamos encerrar A participação do sorteio Lucas Goulart vai rodar uma música A gente vai voltar com o resultado E encerrar com nossos patrocinadores Pode ser terceira dimensão Quem sabe um pedacinho do seu coração Estou vivendo a vida conectado E os recados da mulher já vêm online As carentinhas falam mais que mil palavras Fica brigando até que minha internet cai Bota zoinho pra dizer que tá cuidando Meu Facebook já está compartilhado Fica consumida minha fama e meus toques Não quer que eu poste meus vídeos no Tik Tok Não quer não É Tik 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 Tok Essa internet tá me trazendo um problema A mulher velha passa só dando jilique É Tik 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 Tok É Tik Tok Tik Tok Tik Tik Tok Essa internet tá me trazendo um problema A mulher velha passa só dando jilique Ô meu amigo Cesar Santos Essa mulher velha tá começando a ficar com jilique Meu amigo Coisas meu amigo André Mas também nós só grudando no Tik Tok Vamos cantar com a terceira dimensão Vamos que vamos Pela noite eu fiz uma conta sem saber Pois eu achei que era moda do momento Desde a primeira vez que eu fui escrevendo Uma percanta me falou em casamento Eu respondi guria tu tá enganado Eu sou casado não te liga no meu toque Ela me disse tu compartilha comigo Todos os teus vídeos feitos lá no Tik Tok É Tik 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 Tok É Tik Tok Tik Tok Tik 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 Essa internet tá me trazendo um problema A mulher velha passa só dando jilique É Tik 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 Tok É Tik Tok Tik 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 Essa internet tá me trazendo um problema A mulher velha passa só dando jilique Valeu amigos do Terceira Dimensão Vamos lá Grudado no Tik Tok No Instagram minha conta foi bloqueada Lá no Youtube meus vídeos eu não posso ler As minhas fotos mais bonita ela apaga Eu tenho fama mas ela não quer saber Ela me disse tu preste bem atenção Ficar comigo só se liga no meu toque Tu te comporta assim na mama e vou fazer Uns videozinho pra postar no Tik Tok E acabou o Tik Tok Tik 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 Desinstalei o Tik 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 Tok Eu vivo quieto mateando com a mulher velha Fico com ela que é ligada no meu toque E acabou o Tik Tok Tik 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 Desinstalei o Tik 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 Tok Eu vivo quieto mateando com a mulher velha Fico com ela que é ligada no meu toque Se liga com o Terceira Dimensão Grudado no Tik Tok Cultura Cultura Macro Atacado Krolof Informa a hora certa Onze horas e trinta e quatro minutos Voltei, voltei pra te contar a maior novidade do ano no Krolof Agora você parcela suas compras em até seis vezes sem juros Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes sem juros Creme de leite Terra Viva, um e noventa e oito Pêssego Petitosa, sete e noventa e nove Arroz Trivial ou Blue Chef, cinco quilos, dezenove e noventa e nove Pepino São Lagos, cinco e noventa e oito Linguiça mais frango, setecentos gramas, sete e noventa e oito Coração de frango lá, setecentos gramas, dezessete e noventa e cinco Proibida, quinhentos e cinquenta ml, dois e noventa e nove Beba com moderação Fecha o carrinho, vem pro Krolof Psicóloga Emília Borges Está localizada na Avenida Exército Nacional Número cento e noventa e nove Ao lado da Unaique Telefone WhatsApp 984-06-8275 Bateu aquela fome Restaurante Cantinho Caseiro Prato feito, buffet na balança, buffet livre Ligue agora para o Tele Marmiteques 984-63-1640 Restaurante Cantinho Caseiro Rua Teófilo Conrado de Matos, número 13 Esquina da Sinaleira, em Cango Sul Restaurante Cantinho Caseiro Bom atendimento e comida caseira de verdade CT Clínica de Saúde Fica a dica de saúde de hoje O verão está chegando e eu te pergunto Como está a sua hidratação? Qual é a quantidade de água que você bebe por dia? O nosso corpo dá sinais de um baixo consumo de água Entre eles estão Dores de cabeça Dores nas articulações Pele e boca seca Retenção de líquidos Intestino preso Problemas como pedra nos rins Infecções urinárias Fraqueza e desmaio E você sabia que um copo de água ao acordar em jejum Ajuda a ativar os órgãos internos? E que um copo de água 30 minutos antes de uma refeição Ajuda na digestão? Você sabia que um copo de água antes de tomar banho Ajuda a baixar a pressão sanguínea? E que um copo de água antes de dormir Pode evitar um derrame cerebral Ou até mesmo um ataque cardíaco A água não é só para matar a sede É para te manter vivo e saudável Água dá energia Evita constipação Aumenta seu desempenho físico Alivia sintomas de depressão Trata dores de cabeça E ajuda na perda de peso Procure andar sempre Com garrafinhas de água Para que consiga mensurar A quantidade de água ingerida durante o dia Beba água E você verá a diferença que vai fazer na sua vida Água é vida Esta foi a dica de saúde Da CT Clínica de Saúde Cultura Aqui Bombas melhores Encontro de sábado Apresentação Aline Dannenberg Reforçando aí a dica de saúde O Lucas Gulach Disse que ele está sempre com a garrafinha de água Ele disse que eu Tenho que também botar aqui em cima Garrafinha de água O pessoal vê que eu também estou tomando água E esse pessoal tem um exemplo Então tá Agora sábado que vem Vai vir eu e a minha garrafinha rosa Aqui Para os ouvintes verem Que eu sou um bom exemplo A ser seguido Lucas Gulach Vamos tomar muita água Vamos passar protetor solar O que acontece comigo Eu também Às vezes saio Domingo as voltas no centro Vou no banco Volto para casa Ah É rapidinho Não vou passar protetor Gente do céu Ficou umas manjas vermelhas Que tá difícil de curar Assim É umas voltinhas Que a gente dá Assim Acho que não vai dar nada Ah Eu vou pela sombra Gente Tire um tempinho Passe protetor Que depois o trabalho Vem e é muito maior Gente Vamos passar protetor solar Ali no rosto Um filtro maior No rosto Para proteger Para evitar o câncer de pele E para evitar também Essa ardência Da queimadura Que dá o sol Vamos se proteger Nesse verão Que vai ser Muito Muito quente Pessoal participando aqui Para colocar no grupo Encontro de sábado Vera Lúcia Correia Da João Goulart No bairro Vila Nova Já vai estar participando Aqui com a gente No nosso grupo A Neiva Clu Cochilha dos Campos Também Vanusa Saraiva Cardoso Condomínio Pompili Também Vou colocar aqui no grupo A Márcia Andréia Soares Aqui de Canguçu Também Vou colocar o pessoal Aqui no grupo Você que quer participar Do nosso grupo Encontro de sábado Manda mensagenzinha Com o nome completo A localidade Que eu vou adicionar Quando a gente tem sorteio É só dar um olho No grupo Que você está participando Hoje tem Panetone Hoje tem dois Ingressos do CT Falcão Então tá Marivone Quevedo Rodrigues Bom dia Está na escuta Lá no quinto De Canguçu Abraço Marivone Jussara Saraiva Ângela Otto Está participando também Aqui com a gente Amanda Pérez Bom dia Minha prima Amanda Vamos então Para o resultado Do sorteio Obrigada mesmo De coração O pessoal que ligou O pessoal que deixou Seu recado Participou com a gente Parabéns também Para Elisângela Pereira Que está de aniversário Agora dia 27 de novembro E o Lucas vai selecionar Parabéns Gaúcho Acho que até tem Na minha pasta Lucas Uma bem boa Parabéns Gaúcho Para ela Que está de aniversário Agora dia 27 É a nossa ouvinte Do programa Encontro de Sábado Os ganhadores de hoje Então Muito obrigada mesmo A todos que participaram De coração Que ligaram Mandaram mensagem Para a gente Interagir ali Com a nossa live O ingresso Para a CT Falcão Eram dois Um foi para o Alvacir Dias Do Rincão do Escravo E o outro ingresso Foi para a Marileia Radic Do Remanso E o Panetone Foi para a Maura Lopes Do Rincão dos Marques Parabéns Aí os ganhadores Peço que entrem Em contato comigo Entrem em contato comigo Para saber Que eu vi o que ganhou Para eu poder passar Aqui para o CT Falcão Seus ingressos E ali para a Panifício Espigão O Panetone Valeu Valeu demais Mesmo a participação Muito obrigada Muito obrigada A nossos patrocinadores A Panifício Espigão Birotzi Madri Restaurante Cantinho Caseiro Psicóloga Emília Borges Bacatela Materiais de Construção Associação Educacional e Cultural Cangosuense Banda Estrela do Som Lessa Rações e Acessórios CT Clínica de Saúde E o Tchê Parque Que está aí Para você curtir Esse verão Muito obrigada Mesmo a todos vocês Valeu demais A participação O pessoal brincou muito Que a gente queria ganhar O Panetone Que estava na espera Do Panetone Que já conhece A qualidade dos Panetones A Panifício Espigão Então parabéns A ganhadora Maura Lopes Rincão dos Marques Quando o pessoal Foram retirar A pedir para a Adriana Tirar uma foto Para a gente publicar Aqui nas nossas redes sociais Maura Lopes Posso pegar hoje O Panetone Pode pegar Quando O Panetone Maura O teu Panetone Está lá te esperando O dia que tu for pegar Está tranquilo O atendimento De segunda A sábado Ali da Panifício Espigão Até as 19 horas Tu tem todo esse tempinho Agora vai fechar Ao meio dia Vai abrir as duas Até as 19 Está tranquilo Tranquilo Vai estar a tua espera Lá O pessoal vai te entregar E aí tu tira uma foto E manda para a gente Publicar aqui no Facebook O pessoal conhecer Quem é que foi A ganhadora Que o pessoal Fica na expectativa Na expectativa De quem é Será que ganhou Quem é que foi Também aqui A Denise Duarte Do Rincão dos Cravos Participou com a gente Também Aqui o Alvacir Dias Ganhou também Um ingresso aí Para o CT Falcão Amanhã Muito obrigada Já retornou aqui Para a gente Valeu mesmo Muito obrigada mesmo Então só estou aguardando Agora a Mariléia Radik Do Remanso Entrar em contato Com a gente Para saber Que ela ganhou Para ganhar Que ela ganhou Que ela ganhou Esse ingresso Para o CT Falcão A Maura Lopes Que o G É padeiro lá Olha só a tua sorte Maura A tua sorte Então tu conhece Tu conhece Mesas Delícias De lá Tu conhece Um beijo grande Para ti Parabéns Muito obrigada A todos Que participaram Com a gente Organizamos aqui O sorteio Valeu demais Vamos ficar com Muita música boa Que o ouvinte pediu E quer ouvir Está com o Lucas Gularte agora Até sábado que vem Se Deus quiser Vamos de parabéns Na sequência As músicas Que os ouvintes Pediram Parabéns Parabéns